Música E uma festa como essa, é claro que tinha que ter bandeirão, Doutora. Você como sempre, ah, Zando, é claro que tem assinaturas de Alex, de Neriás, mas tudo isso você só encontra no bandeirão, né Doutora? É, nós estamos com alguns itens de decoração aqui, como espelhos, lustres, candelabros, blocos de compensado forrados, algum mobiliário também. Alguns tecidos diferentes, cores diferentes, né? Toda a parte, toda a forração de tecido de adamascado, né Gabi? Nós executamos um projeto elaborado pelo Alex, que realmente tem um bom gosto, indiscutível, né? Uma criatividade muito grande, sabe? Que vai sempre além das nossas expectativas, sabe Gabi? Nós não podemos esquecer da luz maravilhosa do Fábio, da Megalight. O Ducila, além de tudo, ele acolhe as pessoas aqui com tanto carinho, sabe Gabi? Que tudo se torna tão fácil, porque tudo ela tem pra atender. O menor artigo que a gente precisa, o maior, a Ducila tem. Temos que bater palma pra essa, sabe, pra essa grande, né, tampa da nossa sociedade, que faz festas lindas como essa, que tem um espaço maravilhoso, um buffet, sabe, primeiríssimo. Então, realmente, nada disso seria possível se não tivesse um espaço desse, Gabi. Sabe, Doutora, eu costumo falar que grandes eventos são feitos de grandes profissionais. Então, temos aqui os melhores profissionais da cidade, né, os mais competentes reunidos em seu lugar. Aqui no Ducila, festas e convenções da Ponta Negra, é claro que minha querida Doutora tinha que estar presente, não só com sua belíssima decoração, mas também participando dessa festa exuberante, né? Você conhece a Gracinha faz tempo? Nossa, nós fizemos as festas da Gracinha, desde que a Gracinha tinha 5, 10 anos, 15 anos. Não, não acompanha. Gabi, essa noite, realmente, é uma noite, assim, iluminada, sabe? Uma energia boa, sabe? Uma sensação gostosa no ar, sabe? Eu disse pra Gracinha e pra Julieta, tá indo além, além daqui, sabe? Tá indo muito mais, sabe, Gracinha? Superou as expectativas. É uma festa livre, inesquecível, realmente. Que bom, que bom. Mas vamos falar ainda de Bandeirão. Bandeirão tá aí com nova estrutura e novos projetos, né? Fala um pouquinho pra gente. Bem, com uma nova locação, né, a gente tá sempre tentando inovar. Então, agora eu tô trabalhando junto com elas, eu sou arquiteta. E eu sempre gostei desse ramo de festa, como desde pequena eu sempre tava com elas, tanto na parte da produção, quanto mesmo na festa, eu sempre ia, frequentava. Na execução, né? Na execução, é. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre gostei e acabei entrando nisso mesmo pra ajudá-las. Tavam me chamando aos poucos pra fazer esporada de festa, dar umas ideias. Me formei como arquiteta e agora realmente eu tô fixa, né? Pra um caminho um pouco diferente, mas não tem como. Foi, né? Olha, isso que eu falo, a gente tem que fazer o que a gente gosta, porque não adianta. A gente pode até fazer uma outra faculdade, né? Só que a gente acaba voltando pro lado do coração. E pra mim, deixa de ser trabalho, acaba sendo um prazer mesmo trabalhar com isso, né? Fazer isso. Então, assim, e eu, assim, a gente trabalhar com o sonho das pessoas, realizar, é a melhor coisa que tem. Assim, depois de todas aquelas reuniões que a gente faz com o cliente, eu faço o projetinho em 3D, a pessoa já tem uma ideia. É um diferencial do Bandeirão novo agora, né? Porque você vai lá, imagina o Dulcilla, né? Por exemplo, sem nada. Agora imagina o Dulcilla com as coisas do Bandeirão. Muda tudo. É, pois é. O buffet já é maravilhoso aqui, local, né? A Dulcilla já proporciona a gente com muito material, assim. Ela tem muita coisa boa, né? É, tem lustres, tem candelabra, muita coisa, então... O conforto, a climatização, o buffet, em si, nem se fala. E com o meu 3D eu posso mostrar como que a festa vai ficar, a pessoa já tem uma ideia. Eu vou criando junto com a pessoa, mas sempre falando assim, que não adianta só eu dar, assim, meu gosto, a minha ideia. A pessoa tem que gostar, tem que estar de acordo com aquilo que ela imagina, né? Então, assim, quando a gente vê já tudo realizado, a festa acontecendo e aquela pessoa te agradecendo tem coisa melhor do que isso, sabe? Vê que realmente ela gostou, assim, se empenhou, mas no final teve o resultado. E hoje, você acha que tá a cara da Gracinha e do Frederico? Ah, tá sim. É, eles são pessoas maravilhosas. A Gracinha é um doce de pessoa. Então, assim, com certeza, agradou e muito eles, né? O material que o Bandeirão tem, a gente tem muita coisa. Estamos sempre tentando inovar, indo nas feiras, comprando material novo, sabe? Porque tem sempre a estar mudando, né? Não pode, a festa não pode estar sempre com a mesma cara. E, assim, tem praticamente todo o nosso material aqui, sabe? Fizemos o mesmo com o maior prazer. E com o projeto da Alex, né? Que também tá tudo mal requite, é. Obrigada. Este é o programa do Sila em Revista pra você. Agora você acompanha o casamento de Gracinha e Frederico. Direto daqui, do Sila Festas e Convenções da Ponta Negra. Tchau.